Vamos falar agora sobre os bloqueios e manifestações pelo país. David de Tarso, novamente aqui ao vivo com a gente, perdão David. Bom, tem problema no sistema que registra as ocorrências da Polícia Rodoviária Federal, é isso? Explica pra gente o que aconteceu e lógico, as consequências. Exatamente, Kalina, muito boa noite a você e a todos que nos acompanham pela Jovem Pan. Olha só, todo o sistema virtual online da PRF está fora do ar em todo o país. De acordo com o superintendente da PRF em Santa Catarina, os registros de ocorrências e até mesmo outros trabalhos realizados pela PRF estão sendo feitos normalmente, mas de forma manual, ou seja, papel e canhoto na mão para registrar multas, até mesmo boletins de ocorrência. Essa pane já começou a apresentar falhas, o sistema, no último domingo e foi se estendendo e agora está completamente fora do ar. Diante de tantos bloqueios que a gente vê nas rodovias, ainda espalhados por todo o país, agora tem esse problema aí no sistema virtual da PRF. Mas a PRF também não soube especificar ou até mesmo não nos disse qual o problema específico que tem acontecido em relação aí aos mecanismos virtuais para o registro de boletins de ocorrência e outros trabalhos também, pessoal.